They gon' find me in the club, bottle full of bub Look mine, I got the egg sickin' and they pickin' drugs I'm in there having sex, I ain't in there makin' love So come give me a hug Meets in the car, I got it all and put my guns inside Bounce, Bounce, I got the guy, I took this And it wasn't... I still don't know if I saw it now It's the first trip that I pulled back Bounce, 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 Bounce Bounce And the car is now around the corner of the corner Bounce, driver, driver, who is behind the corner at the corner . . . Boa chegada do bairro Mas tá bem balançando aí Na entrada do posto A rapaziada que ia entrar pra bater sem não podia Mas não dá nada não Devagar se é lá, o idone pra lá O resfriu, tá cê bom? Não vai ter a bolsa aí na entrada do tabocão A porra do japonês Não é o japonês não O japonês tá lá certo O japonês que nem entrava se é feleiro Aí o pessoal tá arretando Vem de lá e pela faída não Vem de lá e pela contramão Aí o japonês não tem culpa não O japonês iria entrar pra costa Vem de bons olhos Ele quis entrar de uma vez Aí tava a travão com tudo Um beijo em português Mas o japonês não é Então, mas se o útero estivesse na contramão No lugar errado, o japonês tinha entrado Jardim, bateta e pra outra Nada disso teria acontecido Aí a rosa viu, gente Não vai terrovado No chão Não vai ter feito Não vai ter feito Não vai ter feito Então, vai ter feito Você está aqui! Vai, mãe. Não vai fazer o que vai ter! Não, agora de ver não, vai só te ver a maçã aqui mesmo! Pode ter o monte, gente. Não deu juízo, então, é! Vai, mãe! Tá de bom! Já não, já em volta aí, velho! Não, não, não é do mais do mundo, velho! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL